Você sabia que algumas raças suínas são tão especiais que se destacam pelo seu sabor e qualidade de carne? Hoje, vamos conhecer a história de uma dessas raças, o Berkshire, um suíno de origem britânica que está conquistando espaço no cenário da pecuária moderna. A história dessa raça remonta aos anos entre 1780 e 1850, na Inglaterra, quando Berkshire surgiu a partir de cruzamentos entre suínos chineses, celtas e napolitanos. Esse processo resultou em uma raça única, conhecida não só pela sua rusticidade, mas também pela qualidade de sua carne. Curiosamente, com o passar do tempo, os suínos Berkshire criados na América do Norte se tornaram ligeiramente diferentes dos britânicos. Enquanto os ingleses são mais robustos, os norte-americanos são mais altos, longos e delgados. Mas, apesar dessas diferenças, ambos mantêm a qualidade premium que torna essa raça tão valorizada. Os animais dessa raça pesam entre 70 a 80 kg quando atingem 6 meses de vida. Aos 12 meses alcançam de 120 a 150 kg. Já os reprodutores podem chegar entre 200 kg a 250 kg. Sua pelagem é preta, com 6 pontos brancos, sendo eles 4 nas patas e outros 2 no focinho e na vassoura da cauda. São admitidas pequenas manchas brancas na paleta, nas laterais, entre outros locais. Embora não desqualifique, um tom bronzeado sobre o fundo preto é condenável. As malhas brancas variam durante a extensão do corpo do animal, sendo que sua ausência desvaloriza o animal. Sob o fundo preto, são admitidas pequenas manchas avermelhadas. Os pelos são finos, abundantes, lisos, duros, tolerando frisos apenas na região da nuca. A pele é escura, fina, lisa e sem rugas. A cabeça dos Berkshire é curta, larga e apresenta perfil ultraconcavo, com fronte larga entre as orelhas e os olhos. Seu focinho é curto e largo. Os olhos são grandes e afastadas um do outro. As orelhas apresentam tamanho mediano, de textura fina, sendo eretas e levemente inclinadas para frente, principalmente com o avanço da idade. Suas ganachas, bochechas, são cheias, lisas e sem papadas. No Berkshire americano, o perfil é menos côncavo, o focinho mais longo e menos arrebitado, de forma que sua face não é tão curta como antigamente. O pescoço é curto e pouco largo na região dorsal. O corpo é comprido, relativamente largo, profundo e quase cilíndrico. Quando este é curto e compacto, a carcaça é condenada. A linha superior é levemente arqueada, já a inferior apresenta boa sustentação, com laterais direitas e planas. As espáduas são largas e afastadas, bem cobertas, tanto dos lados como na ponta, não mais larga que o corpo. O tórax é largo, apresentando boa profundidade, sem que haja depressão atrás das espáduas. Dorso e rins levemente arqueados, especialmente musculados, longos, largos e cheios. Às vezes os rins são um pouco mais estreitos que o resto do corpo, o que constitui defeito. A garupa deve ser longa, larga e plana, não sendo aceita uma garupa curta e caída, ou estreita. As laterais destas são longas, profundas e lisas, com flancos baixos e cheios. Os pernis são bem desenvolvidos e cheios. A linha do ventre será direita, sendo um grave defeito o ventre caído, alvo na porca criadeira, pois o ventre deve ser largo, firme e carnudo, mostrando bom desenvolvimento das mamas na porca. Tanto os membros anteriores quanto os posteriores são curtos, com bons aprumos, fortes, dispostos bem separados ao solo, com articulações secas, boa ou satura. No norte-americano o comprimento é moderado. Os suínos dessa raça apresentam boa aparência, são intermediários na produção de carne, bacon, pois mesmo tendo musculatura bem desenvolvida, sua carne é entreverada, além de apresentar moderada manta de tolcinho. São bastante vigoroso, rústico, adaptando bem a criação semi-intensiva. É uma das raças de maior poder de aclimação, dando-se bem em nosso país e pode ser recomendada para melhorar a forma e a musculatura de nossos porcos comuns, deficientes nestas qualidades. É ativo, tendo boa disposição para pastar. Apresentam média prolificidade, gerando de 6 a 8 leitões por cria. A precocidade é boa, mas, aos 6 a 7 meses de vida, seu peso não é comparável com o de raças mais pesadas, porém em idade mais avançada sim. Tem tendência a engordar, com a idade. Suas carcaças são boas para a carne fresca, mas para a produção de carne magra não pode competir com a Landraci e seus mestiços. A carne desse suíno é bastante apreciada pelo sabor, que é bastante suculento. Ela possui um teor de gordura que a torna bem atrativa quando o quesito é cozimento prolongado e em alta temperatura. Além disso, é uma carne com um pH ligeiramente maior do que o normal, o que a torna mais firme, escura e saborosa. Bom lembrar que a gordura que os porcos armazenam tem muito das características da comida que se alimenta. Como o Berkshire possui uma dieta livre, com milho, nozes, trevos, massas e leite, consequentemente, a sua carne terá as propriedades dessas substâncias. Já em se tratando de cores, Berkshire original tinha duas, ou era vermelhado, ou era marrom arenoso, às vezes, possuindo algumas manchas. Foi somente quando o animal foi introduzido na pecuária britânica que ele adquiriu a cor totalmente preta que lhe é característica hoje em dia. Como essa raça de porco se originou da Inglaterra, seria lógico que uma das maiores criações desse suíno fosse lá. E, é justamente isso que acontece. Sendo uma das mais antigas raças de porcos britânicos que se tem notícia, ela foi a primeira raça a registrar pedigris em livros genealógicos. No entanto, em 2008, ela foi listada como sendo uma espécie ameaçada de extinção, já que menos de 300 porcas reprodutoras existiam no país naquele ano. Mas, numa parceria com o mercado japonês, a população na Inglaterra voltou a crescer. E, falando no Japão, este é outro país que, ao longo dos anos, tornou-se um dos maiores criadores de Berkshire. Desde o final do século XIX, a criação de porcos na terra do sol nascente se ampliou e se proliferou de tal forma que, em certas localidades do país, essa cultura se tornou uma das principais indústrias dessas regiões. A diferença é que os criadores japoneses fazem de tudo para melhorar a qualidade da carne. Tanto é que, ao longo do tempo, sub-raças de Berkshire foram sendo criadas. Outros países cuja criação do Berkshire é bem acentuada também são a Nova Zelândia, a Austrália e os Estados Unidos. Inclusive, neste último, existe a American Berkshire Association, uma organização que dá pedigree somente a porcos que são importados diretamente de efetivos ingleses ou que sejam associados a importados. Por sinal, alguns fazendeiros preferem importar berkeres japoneses, pois assim eles conseguem o tão cobiçado certificado do Japão para essa raça de suíno. E aí, gostou de conhecer mais sobre o suíno Berkshire? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre pecuária e agronegócio. Até a próxima!